Música São todos cumprimentados e convidados para mais uma aula de matemática dirigida a estudantes da sétima classe e que irá tratar nos seguintes conteúdos Números fracionários e decimais Operadores multiplicativos e partitivos Potência de base fracionária e de base decimal de expoente natural Adição e subgração com potências de base fracionária e de base decimal de expoente natural Operadores multiplicativos e partitivos Expressões como dobro, triplo, quádruplo, quíntuplo e outras São numerais ou operadores multiplicativos Exemplo O dobro de nove é dezoito porque dois vezes nove é dezoito O triplo de cento e cinquenta é quatrocentos e cinquenta Porque três vezes cento e cinquenta é quatrocentos e cinquenta Expressões como metade de, terça parte de, quarta parte de, quarta parte de, quinta parte de e outras São operadores partitivos Temos como exemplo Metade de oito é quatro Um meio vezes oito é igual a quatro A terça parte de cento e vinte é quarenta Porque um terço vezes cento e vinte é igual a quarenta Potência de base fracionária e de base decimal de expoente natural Potência é um produto de fatores iguais O fator que repete se chama-se base e o número de vezes que esse fator se repete chama-se expoente Então estamos aqui em presença de uma potência de base fracionária que é dois terços e expoente é três Potência é o produto de fatores iguais Então dois terços elevado ao cubo é igual a oito sobre vinte e sete Tenho 0,3 elevado ao cubo Nossa base aqui é decimal Dispoente é três Significa que é o 0,3 Multiplica-se por si três vezes E este produto é igual a 0,027 Adição e subtração com potências de base fracionária Ou de base decimal de expoente natural Para adicionar ou subtrair potências Calcula-se o valor de cada potência Então é muito importante reterem este conceito Na adição de potências não interessa Alguma coisa como calcule o valor de cada potência Depois adiciona ou no caso de subtração, subtrair Dois terços elevado ao quadrado é este produto Dois vezes dois, três, vezes três Mais um terço elevado ao quadrado, um vezes um, três ao quadrado, três vezes três Esta potência transformada aqui em produto de fatores iguais vai dar 4 sobre 9 E esta potência vai dar 1 sobre 9 Em denominadores iguais podemos somar O resultado é 5 sobre 9 Aqui tem uma diferença de duas potências Vamos regular o valor de cada potência Dois terços ao quadrado vai dar 4 sobre 9 E um terço ao quadrado vai dar 1 sobre 9 O mesmo denominador Podemos subtrair os numeradores 4 menos 1 dá 3 sobre 9 Representando na fração redutível 1 sobre 3 Adição e subtração com potência de base fracionária Ou de base decimal Dispoente natural Base decimal Dispoente é um número natural É o que está a se referir aqui Para nós resolvermos esta adição A regra é a mesma Calcular o valor de cada potência Depois adicionar ou subtrair 0,3 elevado ao quadrado É 0,3 vezes 0,3 E 0,2 ao quadrado É este produto Portanto 0,3 ao quadrado Dá 0,09 0,2 ao quadrado 0,04 A soma dá 0,13 Aqui temos a diferença 0,3 ao quadrado Já vimos vai dar 0,09 E 0,2 ao quadrado 0,04 Esta diferença dá 0,05 Vamos resolver a seguinte atividade Determine A linha A O quintuplo de 11 E a linha B A quarta parte de 600 Portanto o quintuplo de Quintuplo Logo a partida É 5 D É representado Na matemática Pelo sinal de Multiplicação 11 está aqui O produto de 5 por 11 É 55 A quarta parte de Vimos que é um numeral partitivo A quarta parte é um quarto De 600 Portanto ficará 600 sobre o quarto Que é igual a 150 Continuando com a nossa atividade Tivemos que calcular esta adição de potência Portanto 1,5 ao cubo é um oitavo Um terço ao quadrado É um nono Adição de frações com denominadores diferentes Vimos como se reduz ao mesmo denominador E o denominador comum é 72 Então podemos somar os numeradores 9 mais 8 é 17 Sobre 72 Na linha B A diferença Entre duas potências de base fracionária Exponente natural E vamos calcular o valor de cada potência 5 ao quadrado 25 7 ao quadrado 49 Menos 3 ao quadrado 9 7 ao quadrado 49 Tendo numeradores iguais Podemos fazer a diferença do numerador Resultado 16 sobre 49 Para a linha C Temos a adição De potências cujas bases são números decimais Calculando de lado 1,5 ao cubo Tendo como resultado 3,375 E 0,4 ao cubo 0,064 A soma Vamos dar 3,439 Chegamos assim ao fim da nossa aula 2 Que tratou dos seguintes conteúdos Números fracionários e decimais Operadores multiplicativos e partitivos Potência de base fracionária E de base decimal Disponente natural Adição e subtração Com potências de base fracionária E de base decimal Disponente natural Muito obrigado pela atenção prestada Até a próxima aula E até a próxima aula